Um dia eu tava cansado, um calorão desgranado Ali por mês de janeiro o sol estava parado Eu pensei vou no riacho tomar um banho pelado Mas fantástico calorão porque eu estou sufocado Só que escutei o barulho numa cachoeira ao lado Fui chegando bem quietinho pra ver o que eu tinha escutado Era um grupo de mulheres que estavam do outro lado Estavam todas peladinhas num barulhão desgranado Que fudo é isso? Eu também tirei a roupa, me larguei nadar pelado Só que uma malandrinha falou pra outra do lado Por que será que o bichinho dele sempre tá deitado? Ele se abaixa e levanta e o bicho segue deitado Eu fiquei meio sem jeito porque eu sou bem desconfiado E falei pra outra dona vou te passar o recado O meu bicho tá quietinho, ele está meio assustado Pobrezinho nunca viu perereca de punhado No máximo louco Continuou uma brincadeira e eu braçava pros dois lados A água tava gostosa pra gente nadar pelado Mas aquela putriqueira sempre olhando pro meu lado E dava muita risada, o bicho segue deitado Eu fiquei meio sem jeito e olhei para o danado E o bicho de estimação que eu levo pra todo lado É um grilinho amigo, notei que estava assustado Com medo das perereca, fingia de desmaiado Pouco malandrinho Quando eu vi que era o grilo, o assunto comentado Reveio a tranquilidade, até fiquei emocionado Mas o grilo, coitadinho, cê mandou pra outro lado Porque uma perereca meu grilo tinha pegado Fiz um esforço imenso pra salvar o grilinho amado Agarei a perereca, meti o dedo apressado Arredei a língua dela, puxei o grilo com o lado Salvei o pobre grilinho, nunca mais nadar pelado